Então no nosso time O Eddragons que sempre entram Deixa eu ver O meu só tem quatro Ai não peguei nenhuma Não, eu peguei 3 Pega 2 Pega 1 Pega 2 Vai Ó o verde aqui Não 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 é da draga Ó Ó Não passei entre o time todo lá dentro da negócio e eu ainda peguei as ovelhas Nossa, eu brigou, 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 e eu ainda peguei a ovelha Não 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 vou deixar isso com nenhum Ó os caras tá dando kit velho Amarelo quase todo deu kit Certo é dela Olha assim não tem como ganhar né Nossa, você tá louco, eu tava dando hit de... com a mão Como se... Ó o cara pegou 2 Ele está nao? Braking's left Ó, desculpa, desculpa, desculpa Nossa, que barra goons Eu tô com pouca vida. Não, velho, eu vou lá matar aquele campo, tá enchendo o soco já. Aham. Tá louco, cara. Vai, Bia. Ai, o cara levando duas azuis, não deixa. Ó, ó, e aí, vazão. Ah, ele vai me matar. Me matou. Vai no vermelho. Deixa isso tudo com zero, filho. Vai no vermelho, Bia. Próxima vez ele vai sair em 10 segundos. Protege ele. Nem é o C, tá? Isso. Vai com uma. Ih, fio, nós não deixa isso, eu tô nada. O próximo ovelho vai nascer. Já nasceu, quer dizer. Vai embora, fio. Olha, aperta a tab. No. Vem de tudo. Ah, assim, ó. Com muito desgosto, que não tem como torno. Cita o outro. Nós já temos carinha do verde. Nossa. Eu quero ver se nós ganhamos sem nenhum tiro. Vamos lá matar os caras. Eu vou dar spawn kill no cara do verde também. Ai, Bia. Eu tô ganhando spawn kill. Como assim, live, dois, no chance. Ah, tá. Tô aqui no spawn do verde. Como é que você subiu aí? Com o slap. Só que eu tô com o meio coração. Eu tô aqui em cima. Meio menos do que? Vai me dar uma paradinha só. Dezoito ovelhas, velho. Ainda vou matar o outro, cara. Quase. Você tá afim de jogar o quê? Vamos jogar aquele jogo que a Bia tava jogando no vídeo? Qual? Ele que você disfarça assim de animal. Ah, block hunt? Não vou saber o nome. Vamos lá, vamos lá, vai pro lobe aí. Você que sabe isso daí. Eu sei qual é. Lobe 30. Pô, dá a barra UB, né? Agora só porque tá com... Um lobe ativo, vai ficando dinheiro, sacanejo comigo. Pronto, peraí. Eu fiz uma murada de bloco de ferro aqui, é tão lego que tá. Eu vou ver um negócio aqui. Entra no lobe 44. O que que tem aí? Ah, não tem jeito não. Pode deixar. Vamos tentar. Eu não sei por que acontece isso. Ó o peludinho aqui. É seu? Tchau, vocês duas. Ai. Tô voando aqui Eu sei É hacker Nossa, vou tentar subir lá em cima da árvore Me joga pra cima Nossa, isso é ruim Ai, não dá Não, pera aí Pera, tem como subir em cima daquelas letras ali, olha Vem cá Não, eu já consegui subir quase no topo dessa árvore Chega aqui, vem cá, vem cá, vem cá Oh, me solta É o cara Ai Ó, vou subir aqui Sobe aqui Agora me manda lá pra cima Nossa, você me mandou no blog A Bia é uma aranha, ela nem ficou pra voar aí Ó, quer ver, ó A gente conseguiu Ó Não, não sai não Vou tentar mandar você mais de cima Pera, pera, pera Ó Não Pô, cara, você demorou pra chegar aí? Culpa da Bia Ai Culpa dela Tudo é culpa sua Nem eu nem falo Pô, você demorou pra chegar aqui, né? Seria uma peça pra gente jogar fora Engraxadinha Engraxadinha Cheguei aqui em cima Ai? Tchau Eu sei Tchau E Tchau, tchau.